Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL, a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos à reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os nossos diretores, Ricardo, diretor Efraim, diretor Giacomo. Hoje o diretor Elvo se encontra de férias. Saúdo o nosso procurador-geral, que está online por enquanto, Luiz Eduardo, e o nosso secretário-geral interino, Daniel Dana. Temos hoje quórum de quatro diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta essa sessão virtual da 28ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. Inicialmente, a presidência comunica que, hoje, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública 32 de 2022, que busca obter subsídios para o aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos dos leilões de geração número 6 e número 7, denominados Leilões de Energia Existente, A-1 e A-2 de 2022, os quais se destinam à compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes. Quinta-feira, 4 do 8, às 15 horas, a diretoria colegiada da ANEL promove a cerimônia de entrega do Prêmio ANEL de Qualidade 2021, que será conferida às concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica mais bem avaliadas na percepção dos consumidores residenciais, de acordo com a pesquisa anual que afere o Índice ANEL de Satisfação do Consumidor, IASC. O evento será realizado no auditório da ANEL aqui em Brasília. Também na quinta-feira, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública número 35, que busca obter subsídios para aprimorar o edital e os anexos do leilão número 8 de 2022, leilão de reserva de capacidade na forma de energia, destinado a contratar energia de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração de fonte termoelétrica a gás natural. Sexta-feira, 5 de 8, encerra-se os prazos de contribuições de dois instrumentos de participação pública da ANEL. A consulta pública número 33, de 2022, que busca obter subsídios para o aprimoramento da minuta de ato normativo que trata da regulamentação associada ao compartilhamento de instalações de transmissão. E a consulta pública número 34, de 2022, que busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta de regulamentação complementar do inciso 1 do artigo 4º da Lei 14.182, de 2021, que trata da modicidade tarifária. Segunda-feira, dia 8 do 8, encerra-se o prazo de contribuições para a tomada de subsídios número 11, de 2022, que busca obter subsídios para o aprimoramento de vários submódulos dos procedimentos de rede, elaborados com base na proposição enviada pelo Operador Nacional do Sistema, ONS, e motivada pela publicação da Resolução Normativa 905, de 2020, 954, de 2021 e 1001, de 2022. Bom, feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 27ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022, realizada em 26 de julho de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, por favor, permaneçam como estão. Doutor, diretor geral, eu gostaria de pedir a retificação do item 30 da ata da 27ª RPO. Apesar de eu ter votado no bloco, eu gostaria de me declarar impedido nos termos do artigo 26 da norma organizada número 18. Senhora diretora-geral e senhores diretores, também precisa ser retificado o item 4 da última reunião, onde a gente ali julgou as permissionárias, o efeito médio para os consumidores lá da Castro D, que foi no momento do voto lançado como 10,49%, ele passa a ser 10,40% por uma questão de ajuste, cálculos por parte da nossa SGT. Então, só fazer essa devida correção. Ok, então, feitas as retificações no item 30 e no item 4, se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Assim, declaro aprovada a ata da 27ª reunião público-ordinária da diretoria de 2022. Agora, solicito ao nosso secretário-geral que enuncie os processos com pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos e todas. A pauta dessa 28ª reunião público-ordinária de diretoria foi divulgada na internet no último dia 28 de julho, quinta-feira, contendo 32 itens, sendo que os itens 5 a 32 correspondem a itens de bloco. E para esses itens, votos e atos foram disponibilizados previamente no momento da publicação da pauta na internet. Há um pedido de destaque para o item 6, foram retirados de pauta os itens 4, 10, 14 e 30 e há pedido de sustentação oral para os itens 1 e 6. Dessa forma, a ordem de deliberação definida por esta presidência será iniciada pelo bloco, seguida pelos itens 2, 3, 1 e 6. Era isso, senhora diretora. Bom, obrigada, secretário-geral. Submeto, senhores diretores, ao julgamento dos itens do bloco. Eu aprovo os itens do bloco, exceto o número 8, que me declara impedido. Eu também voto pelos itens remanescentes do bloco, a exceção do item 21, por ser um voto visto em função da ex-diretora Elisa. Senhores diretores, eu aprovo o bloco. Também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 28ª reunião público-ordinária da diretoria de 2022. Agora solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro item para julgamento. Item 2, processos 48500-0035-68-2021-19 e 48500-0036-72-2022-86. Resultado da revisão tarifária periódica da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia, a vigorar a partir de 7 de agosto de 2022, definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente da interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente da interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2023 a 2025, consolidados após avaliação das contribuições trazidas na consulta pública número 19 de 2022, na audiência pública número 9 de 2022. Diretor e relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhoras e senhores diretores, muito bom dia. Bom dia, doutor Davi, também que está retornando de férias ali, viu, doutor Diaco. O contrato de concessão de distribuição número 01, que regula a exploração de serviços públicos e distribuição de energia elétrica na área de concessão da EDP Espírito Santo, estabelece a data de 7 de agosto para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias e os procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas da concessionária de distribuição de energia estão dispostos no módulo 2 e 7 de procedimentos de regulação tarifária, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Na sessão do sorteio público ordinário número 44, realizado em 8 de novembro de 2021, o presente processo foi distribuído. A superintendência de regulação dos serviços de distribuição apurou as perdas da distribuição da EDP Espírito Santo e apresentou a proposta para fixação dos limites dos indicadores de continuidade coletivos DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras para o período de 23 a 25. Em 15 de março de 22, o colegiado decidiu sobre o resultado da consulta pública aprovando a resolução normativa 1008, que dispõe sobre a conta de escassez hídrica e as operações financeiras e a utilização do encargo tarifário da CDR. Em 27 de abril, a superintendência de gestão tarifária emitiu a nota técnica MIA-3 com proposta da nona revisão periódica da EDP a ser submetida à consulta pública. Em 3 de maio, a ANEL decidiu instaurar a CP-19 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária por um período de contribuições de 4 de maio a fim de junho de 22, com a realização de uma audiência pública em 25. de maio de 22. Em 21 de junho de 22, tendo em vista a desestatização do grupo Eletrobras indicada pela Lei 14.182, o que consta na resolução do CNP nº 15 e a manifestação recebida do MMA acerca do aporte inicial associado ao processo de capitalização, este colegiado decidiu anuir com a proposta preliminar de regulamentação do componente tarifário denominado CDA Modicidade Eletrobras disposta da nota técnica nº 92. Em 27 de junho de 22, com a Lei 13.14.385, disciplinou a devolução dos valores relacionados à retirada do ICMS da base do PIS-COFINS. Com o fechamento da CP-19, a SRD consolidou a apuração das perdas na distribuição e recomendou os valores finais dos limites para os indicadores de continuidade da ECFEC. Em 27 de junho, a SGT emitiu o relatório de contribuição de consulta pública nº 19. Em 26 de junho, a SFF, por sua vez, consolidou os valores necessários para a composição da base de remuneração. A SGT, mediante a nota técnica 147, consolidou todo o resultado. Senhores diretores, é o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, bom dia. Bom dia, senhor diretor relator, senhora diretor geral, doutor Ricardo, magnífico e retornando das férias, diretor Jacomo. Aqui trata-se de um processo de revisão tarifária precedido necessariamente da consulta pública, o que a difere do reajuste tarifário e a Procuradoria não tem considerações de mérito a fazer. Senhores diretores, agradecemos ao nosso doutor procurador, doutor Luiz Eduardo, e passamos aqui a fundamentação, no qual aqui a gente vai ter um, a priori, para abertura de consulta pública, a gente está falando em efeito médio na ordem, para alta tensão, na ordem de 12,46 e na ABT, algo em torno de 11,1, o que dá um efeito médio de 11,5%. Mas, aqui, como já é de praxe, eu vou solicitar a apresentação técnica das nossas áreas, para poder, de forma mais didática, apresentar aí todas as componentes dessa abertura de consulta pública. Bom dia a todos, eu sou o Gustavo Godoy e venho apresentar o resultado da revisão tarifária periódica de 2022 da EDP Espírito Santo. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de 11,50%, o qual pode ser fracionado em diversos componentes, conforme indicado no gráfico. Os componentes da parcela A contribuíram com 14,40%, enquanto que a parcela B com menos 1,76%. A diferença entre os financeiros apurados e os que estão sendo incluídos na presente revisão e aqueles que saem, referentes ao processo tarifário de 2021, contribuíram com menos 1,14% no efeito médio. Cabe destacar que esse efeito, ele não é percebido de maneira uniforme pelos consumidores. Os consumidores do grupo de alta tensão terão um aumento de 12,46%, enquanto que os de baixa tensão de 11,10%. O subgrupo B1 ficou em 9,54%. Quanto às perdas, temos que o percentual de perdas técnicas estabelecido pela ANEL para EDP nessa revisão tarifária ficou em 7,18%, enquanto que as perdas não técnicas reconhecidas pela ANEL para a distribuidora para esse próximo ciclo ficou em 11,80%. Na parcela A, o total de encargos setoriais levou a uma variação no efeito médio de 8,42%. Destaca-se principalmente a nova cota de CDE ao uso para 2022, cujo efeito foi de 7,30%, o efeito da SSI e da ER com impacto de 2,43% e do PROINFA com 1,01%. Em contrapartida, destaca-se a contribuição de menos 2,36% associada à CDE, Modicidade Eletrobras. Já os custos de transporte impactaram a revisão em 1,41% e decorre principalmente da aprovação de novas tarifas de uso do sistema de transmissão e das receitas anuais permitidas para as transmissoras. O custo de energia, por sua vez, contribuiu com 4,56% para o efeito médio em decorrência e da atualização destes em relação à cobertura tarifária em 2021. Com relação à parcela B, destaca-se as contribuições associadas à anuidade, remuneração e depreciação, os quais são calculados em função da nova base da distribuidora, a qual foi fiscalizada e validada pela SFF, e as contribuições para cada um desses dias ficou em menos 0,32, menos 1,17 e menos 0,33. Houve também redução nos custos operacionais em função da aplicação dos componentes P, D e Q do fator X, estabelecidos em 0,84 e menos 0,33. O componente T do fator X, que deverá ser aplicado durante esse ciclo, foi fixado em 0,86. Em relação aos financeiros, indicamos efeitos associados à CVA Energia com 1,76, CVA em cargos setoriais com 6,26. Por fim, indico que os itens de mitigação do efeito tarifário considerados na presente revisão, que contribuíram com a amenização de 11,75%, com destaque para a reversão dos créditos PIS e COFINS, conforme aparece aí, que decorre da lei 14.385 desse ano, que individualmente ele amenizou o efeito em 10,59%. Assim, considerando todos os itens da tabela, a contribuição dos componentes financeiros ficou em menos 2,72%. Esse gráfico, ele indica a diferença entre os resultados apresentados em fase de consulta pública e o resultado final da revisão tarifária da IDP Espírito Santo. Quanto aos custos de aquisição de energia, tivemos a redução das costas compulsórias, assim como o aumento das suas respectivas tarifas de repasse, atualização dos índices inflacionários, atualização dos parâmetros de acionamento de bandeiras tarifárias e atualização do dólar, que na consulta pública a gente encaminhou com 4,9% e agora está em 5,34%, que impacta nos custos de Itaipu. As variações de efeito aqui da distribuição, ou esse com parcela B, eles decorreram principalmente em razão da redução do mercado nessa fase final, comparado àqueles que a gente tinha estimado lá na fase inicial. Dentro dos componentes financeiros, verificamos uma queda significativa, principalmente por causa do crédito PIS com FIS, que está sendo considerado e que não foi considerado lá na fase de consulta pública. Então, o efeito médio, conforme já mostramos, caiu de 17,59% para 11,50%. Em relação à composição das tarifas, o maior impacto ocorre por causa do custo de energia com 27,2%, seguido do custo de distribuição com 20,4%. Contudo, superando esses custos, temos os tributos com 30,6%, onde há um destaque para o ICMS com 25,6% e o PIS-COFINS com 5%. Aqui nesse slide, apresenta o histórico desempenho de apuração do DEC, da distribuidora, o qual representa a quantidade média de horas que os consumidores ficaram sem energia elétrica por ano. A linha indica os limites mais estabelecidos pela NEL, entre os anos de 2014 e 2022, enquanto que as barras indicam os valores apurados no mesmo período. Verifique-se que a distribuidora atendeu os limites propostos. A direita apresenta os novos indicadores de DEC, com trajetória decrescente ao longo do ciclo, começando com o valor de 9,04 horas em 2023 e 8,37 horas para 2025, conforme indicado. Agora, no indicador FEC, que representa a quantidade média anual de interrupção de energia, observada pelo consumidor, de forma similar ao gráfico anterior, tem-se que a linha representa os limites estabelecidos pela NEL, em 2014 e 2022, enquanto que as barras indicam o histórico desempenho da empresa no mesmo período. Acabando destacar que a distribuidora atendeu seus limites estabelecidos. Para os próximos anos, está sendo proposta a trajetória decrescente de novos limites, começando com 6,440 interrupções em 2023 e terminando com 5,5 interrupções em 2025. Aqui nós temos uma comparação da tarifa residencial com a redução do tributo de CMS. Conforme podemos observar, mesmo com o aumento da tarifa para o residencial B1, temos aí que com a aplicação do CMS reduzido, a tarifa que ano passado, juntamente com o CMS, custava R$ 857,18 por MWh, agora ficaria R$ 773,14 por MWh. Isso é tudo que tenho para apresentar. Agradeço a atenção de todos. Senhores diretores, agradecemos ao nosso doutor Gustavo Godoy, que trouxe aí para a gente cada uma das nuances que envolvem a abertura da consulta pública para a EDP Espírito Santo, de revisão tarifária periódica. E peço aqui as devidas venhas ao colegiado, tendo em vista que o doutor Godoy já perpassou aí por todas as nuances que envolvem a abertura dessa CP. E vejam que nessa já contempla todos os quesitos que trabalhamos aí juntamente com o Congresso Nacional, a Agência Nacional de Energia Elétrica e também o Governo Federal, que trouxeram aí pontos importantes para amortecer a tarifa dos consumidores. E ainda por último tem a questão do CMS, que é uma questão do Estado, mas lá no fechamento da CP, a gente vai ter os efeitos finais que resultará aí numa tarifa para o consumidor do Espírito Santo. Então peço aqui as devidas licenças ao colegiado para passar diretamente ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.3568.2021-19 e 48.500.3672.2022-86, voto por aprovar o resultado. Só um pouquinho, senhores diretores. Senhores diretores, eu vou pedir para suspender esse item e passe para o próximo, que eu já volto com a questão de apresentar a deliberação para o colegiado. Pela ordem, antes de passar para o próximo, só gostaria de registrar aqui a presença da equipe da CGU na reunião público-ordinária da diretoria, junto com o nosso gerente executivo da auditoria interna, o Leonardo Gardino. Queria dizer que os senhores e senhoras são muito bem-vindos. Estamos aqui à disposição. Espero que gostem aqui da participação da reunião. Muito obrigada pela presença. Próximo item. Item 3. Processo 48.500.001978.2022.06. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e referentes ao pedido de revisão tarifária extraordinário da Amazonas Energia SA, AME, em função de alteração da legislação tributária no Estado do Amazonas, promovida pela Lei Complementar nº 217, de 2021. Diretor-relator, Ricardo Lavorato Tille. Em 3 de agosto de 2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade das ações 6144.6624, em que foi declarada a inconstitucionalidade formal do regime de substituição tributária estabelecido pelo Decreto nº 40.628, de 2019, por violação do princípio da legalidade ao instituir substituição tributária e incorporar à legislação amazonense o convênio ICMS 5019, sem a prévia submissão desse Assembleia Legislativa. Em 21 de outubro de 2021, em cumprimento ao requisito legal de instituição da substituição tributária por meio de lei estadual em sentido estrito, foi publicada a Lei Complementar 217, de 2021, que atribui às geradoras de energia elétrica a responsabilidade sobre o recolhimento de ICMS desde a geração ou a importação até o consumo final, a partir de 1º de janeiro de 2022, no estado da Amazonas. Em 5 de janeiro de 2022, por meio de carta PR nº 001-2022, a Amazonas Energia S.A. protocolou pedido de revisão tarifária extraordinária em função do desequilíbrio decorrente da aplicação da Lei Complementar 217, de 2021, no estado do Amazonas. Em 26 de janeiro de 2022, a Constituição apresentou, por meio da carta PR 08, de 2022, informações complementares ao pedido original de RTE, contendo ajustes na estimativa e impacto do pedido original. Em 21 de março de 2022, o processo foi distribuído à então diretora Elisa Bastos Silva. Em 18 de abril, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, emitiu memorando 84 de 2022, solicitando uma manifestação da Procuradoria Federal junto à ANEL, no sentido de orientação técnica a respeito do pedido da RTE. Em 26 de maio de 2022, em resposta à SGT, a Procuradoria emitiu parecer nº 155 de 2022, contendo a análise jurídica do pedido da RTE. Em 30 de maio de 2022, o processo foi redistribuído em razão da exoneração da pedido da doutora Elisa. Em 14 de julho de 2022, a SGT encaminhou, por meio de nota técnica 130 de 2022, proposta de abertura de consulta pública, com o intuito de obter subsídios a respeito do pedido de revisão tarifária extraordinária da Amazônia da Energia. Em função da alteração da legislação tributária do Estado da Amazônia, promovida pela Lei Complementar 217-2021, é a relatória. Procuradoria. Senhores diretores, bom dia. Senhor diretor relator, esse assunto a Procuradoria tem acompanhado desde o princípio, quando foi editado o decreto, e inicialmente a posição da Procuradoria foi no sentido de que a Amazônia da Energia, ela deveria se insurgir contra o decreto, na via judicial, que ocorreu, tanto pela BRAD, no STF, na verdade havia uma adinha juizada pelo Procurador-Geral da República contra o decreto, e também houve uma judicialização no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Posteriormente, no entanto, esse decreto, ele terminou por ser suplantado por uma lei ordinária, o problema era de vício, de legalidade, já que não havia lei que estabelecesse a substituição tributária, e agora, validamente, existe a substituição tributária, e por essa razão, é legítimo o repasse ao consumidor do custo adicional incorrido no ICMS. Portanto, a Procuradoria se manifesta nos termos do Pariseu Jair Zarado dos Altos pela abertura da consulta pública para verificação do impacto tarifário por conta da alteração tributária. Tem uma apresentação para melhor crescimento da fundamentação da área técnica. Bom dia a todos, cumprimentos diretores, em especial Camilo Bonfim, minha amiga, minha colega, demais presentes. Vamos tratar aqui do pedido de revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia. Vou fazer um breve apanhado na linha do tempo do histórico da alteração do regime de tributação do ICMS no estado da Amazonas, já relatado pelo diretor Thiele. A tentativa de alteração da tributação remonta desde 2019 quando a publicação do decreto estadual 40628. Após a publicação do decreto, a Secretaria da Fazenda do estado da Amazonas instituiu o preço médio ponderado final, PMPF, que serviria de base de cálculo para a incidência do ICMS por substituição tributária. Em 21 de maio de 2019 e em 10 de dezembro de 2020, foram ajuizados respectivamente as ADIs 6144 e 6624 contra o decreto 40628. Em 2 de outubro de 2019, no âmbito da instrução do processo de reajuste tarifário da Amazonas e Energia, a concessionária solicitou o reconhecimento do componente financeiro para fazer frente a esses custos de ICMS da substituição tributária na compra de energia que não faziam parte da cobertura tarifária de parcela A. Essa mesma solicitação foi reiterada nos processos tarifários de 2020 e 2021 e a ANEL no âmbito da instrução desses processos negou o reconhecimento tarifário desses custos. Em 22 de outubro de 2020, no âmbito da instrução do processo tarifário de 2020 da concessionária, a Procuradoria emitiu o parecer 327-2020, parecer a que se referenciou o doutor Luiz Eduardo, onde ela reconheceu a presença do custo, mas não reconheceu a possibilidade do reconhecimento tarifário naquele momento desse custo. Em 3 de agosto de 2021, a STF declarou a inconstitucionalidade do decreto 40628 por ilegalidade e em 21 de outubro de 2021, pouco mais de dois meses após a declaração da inconstitucionalidade, foi publicada a Lei Complementar nº 217, que, enfim, atribuiu a responsabilidade da substituição tributária para as geradoras com a forma legal reconhecida pelo tribunal, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, essa lei alterou o Código Tributário do Estado da Amazonas, atribuiu às geradoras de energia a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS desde a geração até o consumidor final nas operações de venda de energia com destino a Amazonas. A base de cálculo do ICMS para fins de incidência de substituição tributária é apurada pela Cefaz por meio do PMPF. O custo de aquisição de energia da Amazonas, então, passa a conter o ICMS cobrado pelas geradoras. as faturas de venda de energia das geradoras à Amazonas não contém mais somente o preço. O ICMS está agregado ao preço que, ora, era pago pela concessionária. Todos os créditos tributários que eram detidos pela Amazonas se tornaram vedados. A Amazonas deixa de ser responsável pelo recolhimento do ICMS e não pode mais cobrá-lo dos seus consumidores. Portanto, o pedido de RTE da Amazonas se fundamenta no fato de que a concessionária passou a suportar um custo adicional na aquisição de energia, não podendo repassá-lo aos seus consumidores, seja pela ausência de correspondente cobertura tarifária de parcelar, já que no processo tarifário nós não incluímos esse custo de ICMS na compra de energia, seja pela impossibilidade de cobrar esse custo dos seus consumidores na forma de ICMS destacado na saída. Então, a solicitação de cobertura tarifária da Amazonas é a inclusão dessa rubrica de ICMS de substituição tributária na cobertura tarifária de compra de energia com um déficit mensal estimado da ordem de 31,3 milhões de reais, sendo que de janeiro a maio já está realizado, valores já realizados. O submólulo 2.9 do PRORET é o normativo que disciplina os critérios de admissibilidade e operacionalização de uma revisão tarifária extraordinária. Para que um pedido de revisão tarifária extraordinária seja considerado admissível, uma série de requisitos mínimos devem ser cumpridos, como fato gerador, a evidência do desequilíbrio econômico-financeiro por meio do descumprimento de inequações estabelecidas no normativo, a comprovação do nexo de casualidade entre o fato gerador e o desequilíbrio econômico-financeiro alegado, a apresentação de iniciativas tomadas pela concessionária para equacionar o problema e, por fim, a comprovação do encaminhamento do pedido ao Conselho de Consumidores. No caso concreto, a Amazonas apresentou todos esses elementos em seu pedido. Entretanto, em relação às inequações do PRORET, essas inequações servem para uma avaliação, uma métrica de avaliação do desequilíbrio econômico-financeiro de uma concessão. A evidência de desequilíbrio econômico-financeiro quando essas inequações não são cumpridas além de um determinado patamar. No caso, as inequações, num caso geral, pressupõem um desequilíbrio já materializado e que exceda um determinado limite. Entretanto, como a lei complementar teve início apenas em janeiro de 2022, até o presente momento, esse desequilíbrio não, esse limite não foi atingido para o caso concreto da Amazonas. Então, em relação a esse fato, a SGT realizou uma solicitação à Procuradoria sobre a possibilidade de excepcionalização desse critério de admissibilidade de descumprimento das inequações do PRORET com base nas cláusulas contratuais que garantem a realização de revisão extraordinária e de revisão da tarifa em caso de alteração de tributos. ressalta que essa consulta não foi em relação ao mérito do reconhecimento do custo, já que a Procuradoria já tinha se manifestado favoramente, e sim quanto à possibilidade de reconhecê-lo imediatamente na via de revisão tarifária extraordinária, mesmo sem o descumprimento das inequações do PRORET. A Procuradoria fez uma análise objetiva a respeito da solicitação e, naquele momento, foi contrária à excepcionalização do PRORET e disse que o desequilíbrio alegado se acomodaria perfeitamente no processo ordinário de reajuste tarifário que será realizado em novembro de 2022. Entretanto, a Procuradoria ressaltou, mais uma vez, que o custo era legítimo, o reconhecimento do custo era legítimo, ela foi contrária apenas quanto ao reconhecimento neste momento pela via de revisão tarifária extraordinária. Entretanto, essa alteração tributária instaurada pela Lei Complementar 217, ela traz algumas repercussões e consequências adicionais. A primeira delas é que a tarifa da Amazonas passaria a ser a única a conter o ICMS. Todas as outras tarifas homologadas pela ANEL são tarifas antes da aplicação dos impostos. A concessionária aplica o imposto apenas na emissão da fatura por fora. Então, quando eu passo a comparar a tarifa da Amazonas que já contém o ICMS com a tarifa das demais concessionárias, o ranking de tarifas B1 fica prejudicado, fica distorcido. Estou comparando duas realidades diferentes. Segundo passo, eu teria uma percepção diferenciada de impacto tarifário entre os consumidores da capital e do interior. Isto porque os consumidores do interior atualmente são isentos de pagamento do ICMS em função do decreto 25.58 de 2005. Portanto, quando eu passo a trocar o ICMS por embuti-lo dentro do custo de energia, dentro da parcela A da distribuidora, se transformando em tributo, os consumidores da capital perceberão uma troca de ICMS cobrado na tarifa pelo aumento tarifário. Ou seja, vou reduzir a base de ICMS cobrado na tarifa e vou aumentar a tarifa. A percepção do consumidor da capital somada seria uma redução do custo. Entretanto, os consumidores do interior que são atualmente isentos de ICMS na fatura perceberão somente o aumento da tarifa, pois esse ICMS estará embutido dentro do custo de energia de parcelar e a tarifa é homologada para todos os consumidores indistintamente da região em que eles se localizam, no interior ou na capital. Além disso, a política tributária cerceia outras isenções tributárias vigentes até então estabelecidas pelo governo do Estado. Por exemplo, produtores rurais por meio do convênio ICMS 7691 do CONFAE são isentos de pagamento de ICMS. As instituições que atuam na área social de saúde por meio da lei estadual 3824 de 2012 também são isentos e as empresas que prestam serviços jornalísticos e comunicação também são isentas. À medida em que o ICMS passa a ser reconhecido como custo de energia e não cobrado como ICMS na fatura, todas essas isenções são cerceadas. Por fim, existem dúvidas quanto à forma de aplicação da lei complementar número 294 pela Cefaz em relação aos reflexos dessa determinação legal no cálculo do PMPF. Portanto, em virtude de todos esses fatos, entendemos que o rito da revisão extraordinária se mostra mais adequado ao caso concreto na medida em que a lei complementar de fato representa uma inovação na tributação no setor de energia. Existem dúvidas quanto à forma de apuração da base de cálculo do ICMS pela Cefaz. As políticas de isenção tributária implementadas pelo próprio Estado ficam prejudicadas e a instalação de uma consulta pública propiciará um ambiente favorável para a compreensão e manifestação de todos. A conclusão é que a situação apresentada de fato constitui um objeto de excepcionalização e reconsideração metodológica quanto ao cumprimento das inequações do rito de admissibilidade de RTE do PRORET. Em relação à estimativa de custo anual de ICMS tributário ICMS de substituição tributária a proposta de reequilíbrio econômico financeiro para a Amazonas é apenas avaliação pontual específica desse item não estamos avaliando e incluindo nenhum outro item de custo que ela já tenha tido desde o último processo tarifário portanto será a inclusão de um componente econômico de 375 milhões na compra de energia esse valor de 375 milhões foi obtido utilizando-se o preço médio ponderado final vigente pela resolução CFAES 12 de 2019 e o valor total de desequilíbrio e do componente financeiro que foi adicionado à receita da Amazonas é de 375 milhões de reais. essa inclusão desse componente financeiro elevou na prática o P-Mix reconhecido da concessionária em 50 reais de 246,71 para 296,70 reais por megawatt-hora o efeito médio para o consumidor será de 10,11% entretanto aqui vamos destacar a diferença de efeito entre a capital e o interior devido àquela isenção de ICMS vigente para os consumidores do interior hoje antes da aplicação da RTE temos que a tarifa base para o consumidor B1 residencial é 80 centavos por quilowatt-hora com a aplicação da alíquota de ICMS de 25% para os consumidores da capital e de isenção para os consumidores do interior o valor total a ser pago em uma conta de consumo de 100 kWh é 107,16 reais centavos para o consumidor da capital e 80 reais 37 centavos para os consumidores do interior após a aplicação da RTE a tarifa sofrerá um aumento médio de cerca de 10% passando dos 80 centavos para 89 centavos entretanto não haverá mais cobrança de ICMS na fatura já que esse ICMS se agregou ao custo de aquisição de energia o valor a ser pago por um consumidor na capital será de 89 reais o mesmo valor a ser pago pelo consumidor do interior do estado portanto o efeito preço combinando aumento de tarifa com movimentação dos tributos será para o consumidor da capital uma redução tarifária de 16,94% entretanto para o consumidor do interior do estado um aumento de 10,75% por fim a concessionária informou que permanece repassando o ICMS ao consumidor pela metodologia de tributação antiga mesmo de forma irregular e sem autorização da ANEL em uma tentativa de mitigar o desequilíbrio causado pela nova forma de tributação até que a situação seja equacionada entendemos que devemos garantir a proteção e neutralidade do consumidor em relação a esses valores que foram cobrados de forma não autorizada e por isso recomenda-se também a abertura de um processo para apuração e fiscalização dos valores de ICMS repassados aos consumidores e arrecadados pela concessionária de forma ilegal e sem autorização com isso concluo minha apresentação obrigado bom dia a todos agradeço pela esclarecedora apresentação e aqui diante disso eu queria pedir veneno ao colegiado para poder passar direto a parte dispositiva contudo eu queria fazer alguns comentários antes sobre a apresentação e sobre a fundamentação do processo diretor Giacomo a lei a lei complementar 17 de 2021 ela altera o quadro tributário do Amazonas está certo com essas novas sistemas tributários o distribuidor deixa de ser responsável pelo recolhimento do tributo perdendo o direito de cobrar ICMS e de seus consumidores e consequência se acreditar junto ao fixo da dor em relação a esse custo o que acontece na prática na prática passa a ter isso como custo de energia dentro do custo de energia dentro da parcela A isso cria uma distorção distorção sistemática na aplicação do tarifo diferente de todo o Brasil então assim isso é o o principal fato que me leva a abrir essa RTE mesmo sabendo que não atende os requisitos do PRORET como bem destacou a procuradoria que se manifesta entendendo que a distribuidora tem direito mas que deve ser apresentado lá na revisão ordinária que seria em dezembro contudo me permite discordar o procurador porque devido a relevância do assunto e das consequências que pode ter inclusive contaminando no Brasil inteiro eu entendo que esse assunto deva ser discutido fora da revisão ordinária isso deve ter luz e deve ter ser questionado qual é a verdadeira consequência que isso pode ter na tarifa de toda a distribuidora do Brasil e eu queria acrescentar só uma questão da apresentação quando o Otávio diz lá que a tarifa do consumidor do interior vai subir vai efetivamente e que a do consumidor da capital vai cair mas na verdade é o seguinte ela vai cair em relação o que era ou que está sendo aplicado hoje porque como ele mesmo bem disse a distribuidora tomou a iniciativa de aplicar o ICMS mesmo quando a lei complementar disse que não deveria então em tese em tese Otávio me permita até esclarecer e pedir que você contribua se for o caso em tese a tarifa hoje que deveria ser cobrado para o consumidor do Amazon deveria ser igual era aqueles 80 centavos para o consumidor do interior e da capital a distribuidora se precavendo continua cobrando o ICMS então assim eu vejo um aumento relevante que vai contaminar lá o reajuste se for feito junto com o reajuste ordinário que iria contaminar o reajuste ordinário e vejo também a relevância do assunto em relação a outros estados e a metodologia que a NEO aplica eu acho que estaria distorcendo seria a única distribuidora numa metodologia diferente no Brasil inteiro eu acho que o assunto merece um destaque e para isso eu acho que a gente entendo que a gente deva abrir essa consulta pública para poder dar o devido relevância que o assunto merece dito isso eu vou passar para o dispositivo diante do exposto considerando que consta o processo 1451978 de 2022 voto por instaurar consulta pública por intercâmbio documental com período de contribuição de 3 de agosto a 16 de setembro de 2022 portanto com duração de 45 dias com a sessão presencial a ser realizada no dia 31 de agosto de 2022 com a participação dos consumidores e dos agentes envolvidos com o objetivo de receber subsídios a respeito do pedido de revisão com o pedido de revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia em função da alteração da legislação tributária no estado da Amazonas promovido pela lei complementar 217 de 2021 determinar que a superintendência de fiscalização econômica SFF econômica e financeira apure os valores incurridos de CMS pela Amazonas Energia desde a instituição da substituição tributária no estado da Amazonas promovido pela lei complementar 217 e informe a superintendência de gestão tarifária SGT e determinar a superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade SFE apure os valores semelhantes repassados do consumidor e arrecadados pela Amazonas Energia de forma irregular e sem autorização da instituição da substituição e sem autorização desde a instituição da substituição tributária promovida pela lei complementar 217 no estado da Amazônia e informe a SGT Em discussão Só para em que pese ter essa essa questão relacionada às próprias características de uma RT eu acho que o que aconteceu na Amazonas é um negócio sem precedente dentro do setor elétrico sobretudo no ambiente de tarifas e isso por si só e por todas as características que o Amazonas tem veja que todo o interior do Amazonas é isento de ICMS então é uma concessão extremamente complexa num estado extremamente complexo sobretudo pela questão de logística de atendimento daquele estado e vejam bem a ação que a priori derrubou o primeiro comando legal do estado ela se fundou tão unicamente na questão da forma né o estado automaticamente altera ali pelo STF aquela decisão voltou né e formulou né uma legislação cumprindo o que a priori seria a forma que daria a roupagem correta para a instituição de uma lei naturalmente esse mérito ainda ainda anda em discussão mas lei está posta ela deve ser cumprida até que alguma outra decisão venha a retirada do mundo jurídico mas o que a gente tem aqui é algo totalmente fora do modelo que a gente sempre praticou e se isso vira moda no ambiente das outras concessionárias e dos outros estados é algo que muda muito o modelo do setor elétrico brasileiro com relação a tarifa então acho que é eu sei que a gente já excepcionalizou tantas regras aqui doutor Luiz Eduardo que nesse caso é um caso muito mas muito muito fora da curva eu diria que quando a gente teve as regras estabelecidas para revisão tarifária extraordinária com certeza nós não pensamos nisso com certeza não tinha algo a imaginar uma inversão completa como o estado do Amazonas fez e está claro porque o estado do Amazonas fez isso no afã de conseguir obter melhor arrecadação no ICMS foi só isso o objetivo mas não observou o que verdadeiramente tem de rebatimento no final que é um modelo extremamente consolidado no Brasil com relação às nossas tarifas de energia e eu posso estar errado e me perdoe aqui a questão do estado do Amazonas mas eu posso estar errado mas a energia deve ser o segundo maior arrecadador de ICMS do estado então acho que uma lei dessa ela deveria ser muito mas muito bem trabalhada com a própria ANEL com o próprio ministério de minas e energia com a própria concessionária porque isso afeta de forma tão pesada que veja bem como é que Amazonas energia vai dar o tratamento de isenção de ICMS para o interior não existe mais isso a priori essa lei condenou a todos os manauaras os amazonenses amazonenses se o André tivesse aqui ele já me corrigiu o doutor Elvio também mas todos os amazonenses do interior do estado a ter a aplicação do ICMS de certa forma é o que o estado acabou fazendo talvez sem a intenção porque se hoje eu tivesse lá no comando da distribuidora eu teria feito isso e estaria justificado no ambiente do que a própria legislação trouxe então acho que a a consulta pública ela vai servir para um ponto crucial que já é a essência da consulta pública discutir com a sociedade da Amazonas mostrar o que vai acontecer mostrar o que deve acontecer e mostrar como o procedimento vai se dar daqui para frente por outro lado a gente tem que encontrar o que é a natureza da parcela a neutralidade para a concessionária eu lembro que na última reunião do doutor Ricardo que eu tive com a Amazonas que me explicaram eu falei assim eu não sei como é que vocês estão conseguindo segurar essa peteca eu não sei como é que vocês estão conseguindo segurar isso e a gente estava aqui de certa forma esperando ver o que que eles iam fazer até na época eu falei com o Davi eu falei meu amigo não dá para ficar assim o troço o negócio está feio para o lado da concessionária e para o lado da insegurança jurídica que é para os dois lados então assim acho que a abertura de consulta pública aqui com todas as venhas ao entendimento da procuradoria que está lastreado no que está escrito aqui nos nossos normativos mas aqui é um caso muito excepcional e corroboro com a tese de abrir consulta pública até para discutir esse assunto com a sociedade porque aí sim vai refletir na revisão logo que vai vir aí na sequência doutora Fran eu gostaria de fazer um esclarecimento assim sobre o que você disse a princípio a gente pode até fazer uma interpretação que a agência teria que calcular uma tarifa para cada consumidor que tem a isenção de cada lei estadual não sei se estou falando aqui estou conjunturando mas se a aplicação isenta ICMS mas isenta ICMS é da energia e não da geração então assim entendeu como é que seria o problema? acho que esse é o objetivo da consulta pública tentar esclarecer porque ou inviabiliza aquelas leis que criaram isenção de fato revoga porque se não tem mais ICMS nem energia não tem que dar isenção a isenção é para todos consequentemente o ICMS está sendo aplicado sobre a geração que é parcelar não sei assim ainda tenho muitas dúvidas acho que esse motivo a ETE vai ser vai ser bastante esclarecedora e vai poder proporcionar discutir isso com a sociedade pode no final do dia a própria CP recomendar que o próprio Estado remodule aquela lei para poder ter alguma coisa do que se tinha como princípio ali principal como princípio primeiro ali que seria a questão de isentar o interior talvez no final dessa CP saia uma recomendação desse jeito diga assim ó Estado redesenha aí o que tu queria desenhar porque não é não é bem isso que aconteceu e seu questionamento de como que a distribuidora suportou esse período ela continuou cobrando ICMS mesmo indevidamente porque entendeu que sem essa cobrança também a distribuidora não ia sobreviver senhores diretores bem rapidamente doutor Efraim tentar contribuir aqui para o debate doutor Tilly eu me lembro doutor Efraim que eu fui em 2009 lá em Manaus revisão tarifária em 2009 com Leandro Cacheta Leandro era da SGT e já existia então há precedentes já existia uma isenção do ICMS para o interior e lá naquele momento era para efeito de repercussão na CCC e esse ponto ele foi estressado naquela longínqua já longínqua a audiência pública lá em 2009 o doutor Romeu foi o diretor relator do processo então essa situação ela tem precedente nesse já no estado do Amazonas não sei dizer sim em outros estados há essa sistemática de ICMS de substituição tributária e com isenção o que termina gerando um aumento do custo de aquisição de energia porque o ICMS é não cumulativo então o crédito que é lançado numa primeira operação ele não é recuperado na seguinte termina onerando demais os demais consumidores queria só explicar a posição da procuradoria que claro não é inflexível a gente teve essa preocupação que é uma parte da preocupação que o doutor Tilly está levantando que é bem a empresa consegue se sustentar até que esse custo seja repassado tivemos essa preocupação e a nossa impressão foi que aplicando o ProRet quem sou eu para dizer que ela não se sustenta mas analisando o ProRet bem o ProRet está tomando como pressuposto que ela se sustenta então a nossa orientação foi cumpra-se o ProRet e se aplique no próximo movimento tarifário que vai ser em novembro ou dezembro enfim não está tão distante eu entendo que a preocupação do doutor Tilly é muito relevante e foi corroborada pelo diretor Efraim que é vamos chamar atenção para esse tema e não há melhor forma de chamar atenção para esse tema do que uma consulta pública mas eu queria só trazer um ponto eu acho que já estamos muito em cima do reajuste tarifário porque não fazer tudo junto então abre-se a consulta pública e se faz se delibera essa revisão com reajuste ou a próxima revisão tarifária para não haver dois movimentos tarifários só esse ponto e aí dessa forma não se estaria excepcionalizando o ProRet porque para excepcionalizar uma norma precisa ter uma razão muito específica a empresa vai quebrar se ela não tiver esse repasse aí em um ou dois meses não sei enfim aí a SGT pode esclarecer se for quebrar excepcionaliza-se se não for quebrar espera-se um movimento tarifário tanto melhor para todo mundo para a empresa para o consumidor e até para a própria NEL mas eu concordo que a consulta pública ela é uma consulta pública separada ela é importante para quê? destacar colocar luz sobre o tema eu também concordo com a abertura de consulta pública embora não não tenha entrado passado pelos todos os quesitos da RTE que está regulamentada é uma forma de dar visibilidade até porque existem impactos ali na realocação de custos entre os consumidores que é toda essa questão que foi colocada aqui da impossibilidade de aplicação de dois dispositivos legais que aparentemente estão incoerentes ali que é a questão dessa substituição tributária com a isenção que é concedida ao consumidor do interior eu acredito assim a questão do mérito então já está posto que isso é um custo e deve ser repassado para a tarifa o time de repassar talvez não seja agora numa RTE porque ela ainda não se enquadrou ali nos quesitos da RTE que é uma revisão extraordinária ali fora do prazo contratual mas o reconhecimento será dado no momento oportuno e aqui está se colocando para debate para a sociedade para toda a população do estado do Amazonas entender quais os movimentos que serão quais as consequências desse reconhecimento desse custo na tarifa então eu reconheço aí a importância de abrir uma consulta pública para se debater com a sociedade todas essas questões ainda mais no momento em que a gente a gente observa que essa essa lei estadual essa lei complementar estadual vai em contramão todo o movimento que se está fazendo a nível nacional para redução da incidência do ICMS nas tarifas né então é ainda mais importante nesse sentido porque o estado do Amazonas não vai pelo que pelo que está sendo colocado aqui não vai ser beneficiado pela redução da alíquota do ICMS da base de cálculo em função dessa lei complementar que estabeleceu essa substituição tributária então eu acredito que está que está muito bem bem encaminhada a proposta de abertura de consulta pública e e também tem um ponto acho que importante a se colocar é que talvez a empresa tenha se sustentado até agora sem a necessidade da RTE porque ela aplicou de forma irregular porque se ela não tivesse aplicado de forma irregular o ICMS talvez ela não estivesse nessa condição agora né eu acho que esse é um dos pontos que deve ser encaminhado para o fechamento da consulta pública né após a apuração desse desse valor que ela cobrou num período imagino né de forma irregular então acredito que está muito bem encaminhado é um tema bastante importante para a gente debater com toda a população no estado do Amazonas não bastasse os desafios né que a concessionária tem tem uma outra que no mês passado na infusão da lei 5981 que proibiu a instalação de sistema de medição centralizada só mais um adendo expositivo legal que prejudica demais a concessão que a obrigação nossa está tendo esse olhar do som do equilíbrio independente de qual é o concessionário né então são assuntos aí que é bom a gente estar sempre muito bem antenados porque é o estado que realmente a concessão né que realmente tem que a gente tem que ter os olhos bem abertos aí para que não tenhamos problemas em curto prazo para nós mesmos e uma concessionária que tem próximo de 120% de perdas da BT da baixa tensão aí aí qualquer lei igual diz assim mas como é que tem 120% de perda de BT sinal que até o A entrou então veja que com toda essa delicadeza ainda vem uma legislação estadual dizendo que não pode ter medição centralizada o que no fundo no fundo é só para conferir se as individualizadas estão batendo você vê que o poder legislativo estadual é bastante atuante setor elétrico doutora Camila concordo com vocês quanto a questão do ICMS porque a partir do momento que a lei complementar 17 entre vigor não existe ICMS sobre energia então o que o congresso delimitou como 18% ICMS sobre energia lá não existe porque não existe ICMS sobre a cobrança de energia elétrica existe sobre a geração então assim vai contra o que o congresso nacional está legislando e a política do governo federal mais um ponto que acho que é importante a gente colocar a luz nesse assunto e só uma achei uma mera curiosidade que duas determinações para o SFF e para a SFE espero que não tenha nada a ver com você nem com a nossa saída temporária no pacote essas duas determinações mas assim só para perguntar ao diretor da expectativa no sentido do cumprimento dessas determinações se influenciaria no sentido do resultado final do seu retorno para a pauta após consulta pública isso é importante depois pelo menos aqui no caso do SFE quando colocou eu até estranhei será que isso é SFE mesmo que a última fiscalização especificamente sobre isso que foi feita foi há 10 anos então é para saber da tua expectativa de quando essas fiscalizações seriam oportunas de ser feitas para não atrapalhar a continuidade da instrução processual entendo que são coisas separadas doutor no sentido de que eu venho um pleito de ETE e nele a própria distribuidora declara que continua cobrando em desacordo com a lei eu como relator e a área técnica também se manifestou nesse sentido me vejo obrigado a abrir um processo de fiscalização porque ela mesmo vem e me diz que não está cumprindo o que foi determinado na lei então assim isso não vincula a ETE a ETE vai discutir a aplicação da lei eu acho que entendo que a fiscalização deva olhar com o seguinte foi o porquê distribuidor descumpriu e as consequências desse descumprimento mas são paralelas ao processo de análise da ETE só para pegar esses três ganchos vejam bem a gente está falando de um ICMS que de certa forma se a gente pensar que uma receita de uma distribuidora está na casa de 18% em regra geral a gente está falando de um ICMS que supera isso em que de certa forma se ele não tivesse feito isso se outra alternativa existisse que não essa tudo bem mas a gente estaria falando em pegar uma concessionária que já está numa situação de uma delicadeza ímpar e é de conhecimento de todos inclusive do próprio Ministério de Minas e Energia quantas reuniões nós tivemos no Ministério de Minas e Energia para tratar de Amazonas e Energia então assim o que eu o que eu acho que a gente tem que ponderar eu sempre digo assim a gente tem um problema na mão hoje o nosso intuito é fazer aquela concessão virar né não é criar um cenário que de certa forma já está uma catástrofe pega um legislativo proíbe medição centralizada por quê porque o Ministério Público e a Justiça Local determinou que já podia foi uma confusão abriu uma ação civil pública aí não pode medição centralizada a Justiça vem e toma uma decisão ao legislativo vai lá mete uma legislação dizendo não pode agora é lei ok está uma sobrecontratação monstruosa lá que todos conhecem o Ministério solta uma portaria que dá um wave para a questão da concessão dos contratos para cumprimento dos indicadores então tudo isso eu diria que é um caos que a gente está criando então penso que a atitude quando tiveram reunião comigo falando sobre isso a atitude a atitude realmente está equivocada mas a pergunta é outra alternativa existiu para a concessionária naquele momento por quê a concessionária questionou a lei foi pública chegou nessa casa o que nós soltamos de informação para lá para dizer assim faça de outra forma tem essa alternativa não o troço pegou todo mundo de surpresa ninguém sabia como lidar com a situação dessa então eu acho que a fiscalização tem que ocorrer ela deve ocorrer mas o que que eu o que eu faria o que eu penso vamos primeiro resolver o problema porque senão a gente vai criar tanta dor de cabeça no meio do caminho que a gente não vai conseguir chegar a solução alguma ao mesmo tempo que eu estou tentando resolver um problema eu já estou ali com do outro lado com ferro para marcar o boi então o que que eu sugiro primeiro vamos pensar hoje o que a gente está abrindo aqui é uma consulta pública para discutir isso haverá um processo paralelo depois que deve ser instruído pelas áreas o que que eu acredito que isso deve ser discutido muito em paralelo porque senão a gente vai começar a misturar as coisas e vejam recentemente a gente escutou uma das concessionárias do país falando em devolver a concessão é o desejável para o regulador eu até muitas vezes das áreas técnicas que eu sentei e conversei ah não porque vai quebrar os indicadores eu falei então tá então a solução é caducidade e o que que a gente vai fazer na sequência só me explica deu a caducidade o que que a gente vai fazer na sequência pois é primeiro que nunca foi feito não mas gente vamos pensar na sequência a sequência vai ser um problema pior aqui é um tribunal administrativo aqui é um colegiado administrativo que a gente tem que pensar o que que vai acontecer na sequência é necessário aqui a gente tem as nossas exceções aqui a gente tem que pensar hoje o que que o ministério e aqui louvo aqui e e e sempre ia fazer e nunca fiz aproveita que o embalo que eu acho que cabe uma homenagem ímpar para a doutora Marisette da Daud que pegou como diz assim essas privatizações pelo colarim e fez acontecer e era o maior esforço de todo mundo tentar fazer a Amazonas ter o interessado que ninguém queria e aí assim por vários momentos eu tive com vários CEOs aí do setor elétrico por que que vocês não entraram? não lá não lá não dá para entrar não outros grandes CEOs de distribuição de grandes grupos internacionais e aí por que que vocês não eram? não ali não ali não então hoje eu digo com toda tranquilidade é o maior desafio de concessão para a gente fazer a Amazonas virar fazer a Amazonas ter sustentabilidade e eu digo lá é uma série de coisas é sobre contratação é perdas é uma é um estado com uma logística sem igual já já tive a oportunidade de trabalhar ali junto com o pessoal da Amazonas o doutor Ricardo Tille também foi meu companheiro de distribuição na época que a gente estava no segmento de distribuição e é um negócio diferente então acho que essa casa ela tem que ter esse viés eu acho que ah vamos ter fiscalização vamos tem que ter é obrigado ter o regra que o doutor Luiz Eduardo acaba de colocar está na regra mas aqui a gente vai ter que ter uma atenção toda especial para começar a tratar os temas de forma muito separada porque senão daqui a pouco alguém vai lá a gente não tem mais nem solução entrega aí para para Deus porque o caso está impossível de resolver eu não discordo não é muito pelo contrário eu vi a distribuidora muito dirigente o pleito de RTL é do dia 4 de janeiro primeiro dia útil do ano assim o dia que a lei efetivamente começa a valer então eles tomaram a precaução de correr essa casa e pedir que a gente fizesse um socorro mas de todo modo doutor a gente por obrigação a gente precisa abrir esse processo lógico que na hora de avaliar o resultado da fiscalização isso vai ser sopesado de toda maneira eu acredito né doutor Tiago que é especialista nessa área ele sabe disso mas assim faço eu acho que a gente é um desafio eu acho que um dos maiores desafios hoje da distribuição brasileira está entre os os três desafios é a concessão da Amazônia a gente precisa a agência junto ao ministério o agente a gente precisa viabilizar economicamente a concessão e tornar uma concessão viável ela é desafiadora não é muito calcada na questão econômica financeira né porque em termos indicadores técnico comerciais não é uma das distribuidoras que mais preocupa a agência né mas sem dúvida se o econômico financeiro chega uma hora que vai afetar o técnico comercial não tem jeito né sim a Amazônia ela está em monitoramento né pela superintendente de fiscalização econômica financeira e certamente esse é um item que pode afetar todo o o desenvolvimento lá do do plano de resultados da empresa né é mas então aqui só para deixar claro as fiscalizações elas elas ocorrem independentemente do resultado ela não interfere no resultado da RTE né elas vão correr em paralelo e aí certamente as áreas de fiscalização vão avaliar todas as questões envolvidas e apuração de responsabilidade em relação a né se for de fato verificada a irregularidade mas é independente do reconhecimento da do custo né da necessidade de reconhecimento desse custo ser repassado na tarifa que acho que é o resultado dessa consulta pública exatamente essa interpretação então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu instaurar consulta pública por intercâmbio documental com período de contribuições de 3 de agosto a 16 de setembro de 2022 portanto com duração de 45 dias concessão presencial a ser realizada em 31 de agosto de 2022 com a participação dos consumidores e dos agentes envolvidos com o objetivo de receber subsídios a respeito do pedido de revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia S.A. em função de alteração da legislação tributária no estado do Amazonas promovida pela lei complementar número 217 de 2021 e ainda determinar que a superintendência de fiscalização econômica financeira apure os valores incorridos do ICMS pela Amazonas desde a instituição da substituição tributária no estado promovida pela lei complementar 2017 e informe a SGT e ainda determinar que a SFE apure os valores de ICMS repassados ao consumidor e arrecadados pela Amazonas de forma irregular e sem autorização desde a instituição da substituição tributária promovida pela lei complementar 217 de 2021 no estado da Amazonas e informe a SGT próximo item o item 2 será retomado pelo diretor Efraim relator do processo este processo que se encontra agora na fase de leitura do voto senhores diretores me perdoem aqui houve um eu estava com tanto foco na cabeça de abrir CP ou não abrir CP para o Amazonas que eu estava falando em abrir CP que PDP Espírito Santo na verdade é um fechamento então peço venha que os senhores para ir diretamente para o dispositivo de voto diante do exposto do que consta no processo 48500 3568 2021 traço 19 48500 3672 2022 traço 86 voto por aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da IDP Espírito Santo na forma da resolução homologatória anexa a fim de homologar o resultado da revisão tarifária periódica da IDP Espírito Santo a vigorar a partir de 7 de agosto 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,50% sendo de 12,46% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 11,10% em média para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as energia elétrica até aplicáveis aos consumidores e aos usuários da concessionária incluir na tabela do anexo 1 da resolução homologatória 3065 de 22 TUSDG de referência para o ciclo 22-23 as tarifas de referência para centrais geradores conectadas em 138 KV nos sistemas da IDP Espírito Santo alterar a tabela do anexo 2 da resolução homologatória 3065 de 2022 a tarifa para a IDP Espírito Santo homologar nova base de dados a ser utilizada no cálculo da TUSDG para completar as alterações necessárias estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão de uso exclusivo e também aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CD a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica de Energia Elétrica CCE a IDP Espírito Santo de modo acustar os descontos retirados da estrutura tarifária definir os pontos os postos tarifários ponta intermediária e fora de ponta fixar os componentes T e PD do fator X em 0,864% e 0,844% respectivamente fixar os limites dos indicadores de continuidade da EGFEC para o período de 2022 a 2025 ser observados pela EDP Espírito Santo e fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 2022 a 2024 conforme tabela abaixo é o voto senhoras diretores em discussão aqui diretor Efraim só destacar o que a gente estava comentando sobre o resultado final desta revisão tarifária que é de média de 11,50% considerando a redução da alíquota e da redução da base de cálculo do ICMS o efeito final na fatura do consumidor com tributos será de uma redução de 9,8% é isso a CGT confirma e é esse e é esse e é esse efeito que a gente não vai que os consumidores do Amazonas não vão conseguir perceber em votação acompanha o relator também acompanha o relator também acompanha o relator e proclama e proclama que a diretoria por unanimidade decidiu homologar o resultado da revisão tarifária periódica da EDP Espírito Santo distribuição de energia a vigorar a partir de 7 de agosto de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,50% sendo de 12,46% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 11,10% em média para os consumidores conectados na baixa tensão e demais dispositivos conforme voto do diretor relator próximo item item 1 processo 48,500 49,53 2021,75 reajuste tarifário anual de 2022 da Equatorial Energia Pará a vigorar a partir de 7 de agosto de 2022 diretor relator Ricardo Lavorato Tille A Equatorial Pará é constitucionário de serviço público de distribuição de energia elétrica sediado na cidade de Belém e atende aproximadamente 2,8 milhões de unidades consumidor cujo consumo de energia elétrica representa atualmente faturamento anual na ordem de 6,5 bilhões de reais Em 29 de junho de 2021 foi aprovado o reajuste tarifário anual da Equatorial Pará conforme resolução homologatória 29 e 20 de 2021 quando as tarifas foram reajustadas em média em 9,01% Em 15 de março de 2022 a resolução a sua oitava reunião pública ordinária da diretoria de 22 a diretoria colegiada decidiu sobre o resultado da consulta pública número 2 de 2022 aprovando a resolução normativa 1008-2022 que dispõe sobre a conta de escassez hídrica as operações financeiras e a utilização de encargo tarifário na conta de desenvolvimento de energia CDR Em 21 de junho de 2022 tendo em vista a desestatização da Eletrobras de que trata a lei 14182 de 2021 o que consta da resolução CNPE 15 de 2021 e a manifestação recebida do Ministério de Minas e Energia acerca do aporte inicial associado ao processo de capitalização da Eletrobras a diretoria colegiada decidiu unir com a proposta preliminar de regulamentação do componente tarifário denominado CDE Modicidade Eletrobras na sequência em 27 de julho a lei 14385 de 2022 disciplinou a devolução dos valores relacionados à reteada de CMS nas bases do PIS COFINS Em 26 de julho de 2022 a superintendência de gestão tarifária SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores a planilha com cálculo reajuste tarifário anual ainda pendente de algumas atualizações conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015 cujo efeito era na ordem de 24% De posse das informações sobre os processos tarifários em 27 de julho de 2022 o Conselho do Consumidor por meio do ofício 11 de 2022 solicitou ao Equatorial Pará que oferecesse eventual diferimento para atenuar os efeitos do reajuste para os consumidores Em resposta ao ofício do Conselho em 28 de julho de 2022 a concessionária por meio da carta 61 de 2022 solicitou reconhecimento de passivo financeiro de 500 milhões em energias em encargo de serviço do sistema ainda ainda em 28 de julho a SGT encaminhou ao Conselho dos Consumidores as planilhas finais com os cálculos relativos ao reajuste tarifário anual em 29 de julho de 2022 por meio da nota técnica 148 a SGT consolidou os cálculos de reajuste tarifário por fim destaque em razão do elevado índice de reajuste calculado preliminamente pela SGT no período de instrução do processo realizei diversas reuniões com todas as partes interessadas incluindo o Conselho do Consumidor o Governo do Estado do Pará e o Ministério de Minas e Energia essas reuniões foram importantes no sentido de promover o máximo possível de transparência ao processo bem como esclarecer questões a respeito da aplicação das leis 14.182 e 14.385 e da lei complementar 194.2022 é o que basta relatar Procuradoria pela aprovação do reajuste está aí perdão perdão diretor eu estou perdido aqui foi o senhor Carlino que se encontra aqui presente então eu vou chamá-lo para realizar a sustentação oral ele representa o Conselho de Consumidores da Equatorial Energia Pará o senhor dispõe de 10 minutos é bom dia a todos é bom dia os senhores bom dia as senhoras eu queria inicialmente cumprimentar a diretora geral substituta Camila Bonfim o diretor Efraim Bentes que está ausente aqui o diretor Jacono Bassi em especial ao diretor relator Ricardo Tilly nós aqui não viemos para discutir os números os números já foram tratados anteriormente junto a Anel o especialista que se encontra aqui presente o Carrasa e também já tratamos dos números junto com a própria Equatorial e justamente como o diretor relator falou em cima do valor significativo de correção em cima de uma empresa que detém a maior tarifa do país e sempre deteve a maior tarifa do país nós entendemos que esse é um problema seríssimo lá no estado e houve na realidade queremos também agradecer a sensibilidade que teve tanto por parte da Anel como por parte da Equatorial aquilo é um apanhado do que é o estado o estado tem uma área de um milhão é o segundo maior estado do país possui 144 municípios uma população de quase nove milhões de habitantes aí já começa a pesar a densidade muito baixa como todos os estados do norte é uma densidade muito baixa isso pesa para nós na tarifa nós temos um PIB lá nesse valor somos o 11º do país mas no entanto nós temos a 18ª renda per capita uma expectativa de vida lá atrás 21º é mortalidade e nos chama atenção aqui a gente vai destacar o nosso IDH o 24º do país um país que possui a maior província mineral do mundo ouro entendeu e se encontra com o IDH nessa situação o índice de desenvolvimento humano para que vocês tenham uma ideia o que é o nosso estado isso aqui é a IBGE nós temos dos 144 municípios 46 municípios avaliado no IDH médio e no entanto 87 municípios que representa mais de 60% no IDH baixo e muito baixo nós temos 8 então vocês veem que é um estado apesar das riquezas que tem é um estado que luta ainda para melhorar a sua condição de vida da sua população aqui as informações comerciais da concessionária nós temos lá o residencial tem uma participação as unidades consumidoras de 86% no entanto o consumo é de 20% a industrial tendo 4 mil unidades consumidoras detém um consumo superior a 60% a comercial tem 5% e aí vai o restante das outras das outras classes de consumo mas o que a gente realmente chama atenção é em relação aos dois primeiros residencial e industrial nós temos realmente um número de consumidores expressivo lá da área rural quase 190 mil mas o consumo é de 1.59 ou seja ainda é dentro daquele programa de luz para todos e hoje o que grande o produtor geral o produtor rural quer é energia eles brigam muito por isso aqui é um apanhado geral do número de consumidores eu aqui chamo a atenção que o residencial de 2012 a 2021 ele cresceu mais de 45% nesse mesmo período o industrial cresceu apenas 12% porque o comercial cresceu 12% apenas porque é muito difícil trabalhar empreender no estado num estado que tem a maior tarifa do país isso realmente assusta o investidor nós temos aqui as unidades consumidoras de baixa renda o Pará ele só está atrás do estado do Maranhão e do estado do Piauí 39% é baixa renda para quem tem aquele aquela quantidade de consumidores residenciais isso representa em torno de 950 mil consumidores de baixa renda então é o estado de uma população pobre a gente quer fazer esse registro aqui aqui a tarifa média de aplicação o crescimento que ela teve ao longo do 2011 até 2012 esse crescimento aí na tarifa representou 107,75% contra o crescimento da inflação de 67,21% no mesmo período então vocês veem que vocês veem aí que foi muito acima realmente o crescimento da tarifa isso isso pesa justamente em cima do bolso do consumidor isso pesa em cima de uma população pobre como é a do estado do Pará aqui o consumidor isso é outra coisa que nós queríamos fazer esse registro aqui lá você tem a redistribuição a média tensão nós temos 135 quilômetros que representa praticamente 82% do total e a rede de baixa tensão 18% agora o que a gente quer chamar a atenção justamente é essa participação que existe do rural então devido ao tamanho do estado 83% da rede do estado é justamente da área rural enquanto a urbana só representa em torno de 17% e o que é pior aqui a gente quer fazer esse registro também é que no no rural o número de consumidores por quilômetro é de 1,3 enquanto na na urbana nós temos praticamente 88 consumidores por quilômetro e e queremos fazer um registro aqui que desses 1,3 44 municípios tem menos de um consumidor por quilômetro menos de um consumidor então é realmente difícil é muito caro justamente você fazer extensão e dividir pelo número de consumidores que estão ali aquele investimento as perdas não técnicas da equatorial ao longo do período de 2008 a 2001 o comportamento aí nós temos a perda não técnica regulatória a linha em azul e a perda não técnica real essa amarela aí então vejam bem o que a gente mostra aqui é que sempre 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 a dificuldade que tem da empresa que tem a concessão lá de baixar ela até hoje não conseguiu reduzir em cima das perdas regulatórias só que essa perda regulatória é uma perda que o consumidor assume na tarifa então ele vem comportando em média 35, 36% na tarifa ao longo desses anos todos e não vê isso ser reduzido é uma coisa que tem que ser avaliado porque cabe até a consumidora fazer uma avaliação se é mais interessante para ela manter do jeito que está ou fazer investimento em cima em busca de redução de perda de furto de irregularidades porque ela já tem garantido aqui em cima desse aqui em torno de 84% da perda regulatória em cima da tarifa então é uma coisa que tem que ser avaliado aqui pela ANEL a tarifa média aplicada isso aqui nós fizemos uma avaliação entre a maior tarifa do país que é a nossa e a menor que é de Santa Catarina é uma grande preocupação que nós temos também é que vocês estão observando aqui dados da ANEL que cada vez está abrindo mais isso aí ou seja as que possuem maior tarifa estão se distanciando muito mais das que possuem menor tarifa isso aqui não acontece só em relação ao estado do Pará eu tenho um estudo de vários estados de todos os estados isso está acontecendo praticamente em todos os estados aqueles que possuem maior tarifa eles estão justamente alargando cada vez mais esse espaço está se criando um fosso cada vez maior entre aquelas áreas de concessão que possuem maior tarifa e as áreas de concessão que possuem menor tarifa bem aqui é o ranking das tarifas do país o Pará está em terceiro lugar aqui logicamente com esse com esse reajuste que vai ter aí ele novamente volta a liderar a tarifa como vem liderando durante anos anos e anos e anos aí está certo isso é uma coisa que a gente coloca e isso faz com que bem aqui eu acompanho essa planilha desde 2012 eu reajusto anualmente então nós temos aqui em verde os estados do sul sudeste centro-oeste e temos em amarelo os estados do norte e do nordeste então nós temos dois Brasis desde 2012 que é o tempo em que eu acompanho nós temos dois Brasis o que a gente está querendo é que isso passe a misturar um pouquinho está entendendo e não fique nessa situação ou seja o que é mais o que é mais interessante é que justamente quem tem a menor renda per capita se você vai observar é justamente os estados que possuem as maiores tarifas por que algumas considerações finais nós vamos colocar aqui atualmente a Equatorial arrecada no dia do vencimento apenas 23% do que ela fatura o resto ela vai correr atrás é interessante para a empresa essa dificuldade que ele falou aqui do Amazonas é para todos os estados do norte então no dia do vencimento só entra 23% no caixa da empresa dos 2.400 consumidores iniciais 39% são baixa renda o que representa em torno de 950 mil consumidores então é um estado de uma população muito pobre o consumidor paraense vem ao longo dos anos assumindo mais de 30% da perda não técnica na tarifa valor que representa aproximadamente 84% dessa perda o que desestimula a concessionária a se empenhar para reduzir essa perda não é interessante para ela se ela já tem garantido 84% na tarifa de acordo com a nuária estatística da EPE de 2022 o Pará foi o maior produtor de energia isso é uma coisa que incomoda muito lá o governo nós somos o maior produtor de energia e nada a gente ganha aqui é um discurso de todos os governantes lá da classe política em relação a isso então 71 mil gigawatts foi gerado e também foi o maior exportador de energia então o Pará foi o maior produtor e o maior exportador de energia o que representa mais de 70% o único estado que exporta mais é o estado de Rondônia que exporta 91% fica só com 4% no estado também lá da Amazônia isso tem que ser analisado alguma coisa tem que ir em compensação desses estados que são exportadores porque essa receita todinha aqui ela é faturada lá em quem consome através do ICMS considerações finais a Equatorial com 0,503 tem o maior índice de complexidade de todas as concessionárias superior em 34% ao segundo que é a Light a Light é o segundo porque ninguém consegue subir no morro então mesmo assim é quase o dobro o índice de complexidade do estado do Pará está entendendo ou da Equatorial Pará e do Amazonas em 0,364 que foi esse problema que vocês acabaram de citar aqui em relação ao Amazonas só tem interligado quatro municípios o resto do dia é sistema isolado lá então é uma logística muito pesada e muito cara com os índices de complexidade varia de acordo com as dificuldades oferecidas e com os indicadores socioeconômicos da área de concessão o impacto na tarifa tende a aumentar a pobreza energética e as desigualdades entre as regiões do país isso está acontecendo existem números que eu tenho aí que provam isso números do setor elétrico na região norte por conta das tarifas e o gasto com a conta de luz chega a representar 17% das despesas domésticas enquanto na região sul e sudeste não ultrapassa 7,5 então existe uma diferença muito grande o que a gente quer enquanto consumidor é que o balanço da tarifa priorize o consumidor e o seu bem estar que deve ser o centro da discussão o que se quer nós não somos contrários que as as empresas ganham elas estão aí estão trabalhando tem que ser tem que ser recompensado pelo trabalho que elas fazem agora está um distanciamento muito grande o referencial financeiro hoje do setor elétrico é bilhões tem grupos ganhando bilhões no trimestre enquanto o consumidor tem uma dificuldade imensa para pagar a conta enquanto não tivermos valores socioeconômicos na estrutura tarifária isso vai acontecer e vai se agravar cada vez mais então essa casa aqui tem que olhar para o social do país é inadmissível um estado que tem a riqueza que tem possui ainda hoje mais de 60 municípios com IDH lá embaixo porque aquela riqueza não chega até a população é uma responsabilidade muito grande de vocês então os valores socioeconômicos tem que constar na estrutura tarifária nós fizemos um trabalho aí eu visitei eu visitei 29 estruturas a estrutura tarifária de 29 países está entendendo e fiz um trabalho oferecendo algumas sugestões para a reflexão da ANEL em cima justamente desse foco do social no país nós não podemos virar costa para um país que tem a população que tem e hoje está ombriando a tarifa com Dinamarca com Alemanha com Espanha que tem ganho 10 vezes mais que a gente ganho 10 vezes mais que a gente muito obrigado Carlindo gostaria primeiro de agradecer a sua sustentação oral nos dá orgulho ver um conselho de consumidores tão atuante e fazendo uma sustentação oral com tamanha profundidade e qualidade é muito importante que os conselhos de consumidores façam essas manifestações e trabalhem junto com a ANEL para buscar soluções em benefício dos consumidores e do setor vamos deixar para os comentários mais na fase de comentários das discussões mas desde já em nome da ANEL agradeço a sua sustentação oral muito obrigada procuradoria senhora diretora geral também agradeço a sustentação oral do conselho de consumidores é muito importante termos aqui presentes na casa representantes do consumidor as empresas sabem se representar muito bem o que é legítimo mas os consumidores precisam também comparecer como foi feito aqui no caso da CELPA em relação CELPA não na verdade é cotidorial para vício de quem é antigo no setor em relação ao reajuste a procuradoria se manifesta pela sua aprovação eu gostaria de chamar a apresentação técnica mas antes eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a manifestação do conselho consumidor primeiro parabenizando o Galina e ver como é bom ver um estado igual do Pará da região norte bem representado eu sei das dificuldades também venho do norte me criei no norte eu sei das dificuldades que é uma região extensa o Pará é um estado maior que muitos países pouca densidade demográfica nós discutimos muito aqui a questão da Amazônia o Pará se assemelha muito apesar da concessão lá já estar muito mais evoluída isso a gente tem que reconhecer mas o Pará são dificuldades imensas estado rico rico e que não se reflete no índice da população estado produtor de energia elétrica produtor de minério então assim assiste razão ao representante do conselho queria destacar Carlindo a agência tem visto essas dificuldades e tem tem trabalhado no sentido de amenizar uma questão que está aqui está até com o doutor Elvi ele está de férias é a questão da tuste locacional a revisão da tuste locacional acho que é uma questão que vem muito de enquanto o que você está falando o consumidor dos estados geradores precisa ter uma percepção melhor da tarifa do sistema de transmissão porque primeiro que ele usa menos então precisa alocar o custo o custo da transmissão do doutor Camila melhor alocado porque assim a carga está muito perto do volume de geração o sistema gasta muito menos com o consumidor do Pará na transmissão do que com o consumidor no Sudeste isso a gente precisa alocar esse custo ao consumidor mais bem alocado e para isso a consulta pública está aberta a gente está dedicando a agência está com atenção já é a terceira abertura dessa consulta pública tentando achar o melhor caminho para adequar esse custo acho que é importante a gente destacar esse ponto aqui entre outros acho que a questão social também é uma questão que tem que ser discutida acima da ANEL acho que é uma questão de legislação independe da ANEL mas eu acredito que falando por mim terá sempre o nosso apoio nesse sentido e mais uma vez eu queria agradecer a bela apresentação e ver a qualidade da representatividade do Estado do Pará do seu consumidor aqui eu vou pedir para trazer a apresentação técnica olá bom dia a todos sou Luiz Carlos Carrasa especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária SGT e vou apresentar aqui os resultados do reajuste tarifário anual de 2022 da Equatorial Pará que vigorará a partir de 7 de agosto aqui o efeito médio ele é de 15,12% como já foi apresentado e esse efeito ele é composto pelos itens que compõem a tarifa itens de parcela A encargos transporte energia todos aí sofrendo aumentos conforme eu vou detalhar mais para frente também o item de distribuição parcela B também aumentando e também compõe esse efeito os componentes financeiros que perduram por 12 meses nas tarifas então nesse processo tem esse diferimento que foi comentado pelo diretor relator de 500 milhões e ele tem um efeito de componente financeiro de menos 8,72% então ajudou bastante a atenuar a tarifa eu vou detalhar esse componente também e também uma retirada do financeiro do processo anterior de 9,88% ou seja esse é um processo que já partia já com 10% de efeito em decorrência desses componentes financeiros uma vez que no reajuste de 2021 o componente financeiro também foi bastante negativo como nesse processo eu vou detalhar um pouco melhor isso e também é importante ressaltar que esse efeito não é percebido da mesma forma pelos grupos de consumidores o grupo A percebe 16,05% e o grupo B 14,88% já o subgrupo B1 residencial ele percebe um efeito de 14,38% aqui os componentes econômicos do reajuste os encargos setoriais que representam 2,19% desse efeito destaca-se a CDE usa um aumento ele responde por 1,57% a CDE Eletrobras que foi comentada ela é no sentido de redução da tarifa então é menos 1,92% o encargo de serviço de sistema 1,95% de aumento no transporte é a rede básica principalmente decorrente das tarifas de uso do sistema de transmissão e das RAPS recentemente aprovadas pelas resoluções 3006 e 3007 então tem um aumento desses custos e 1,84% representa a rede básica desses custos de transporte aos custos de energia 5,39% no efeito disso 3,16% são os contratos no ambiente regulado CCAR de energia nova alternativa por quantidade e disponibilidade e as cotas da lei 12.783 de 2013 que tiveram uma atualização e representam 1,02% na distribuição de um impacto de 4,16% principalmente decorrente da atualização pelo IGPM que no período considerado foi de 10,08% então os componentes econômicos temos aumentos em todas as componentes já os componentes financeiros cujo efeito ajudou a atenuar o reajuste de menos 8,72% destaca-se a CVA em processamento energia 1,98% decorrente da cobertura tarifária das despesas efetivamente verificadas então tem esse aumento os encargos setoriais 4,22% principalmente pelo despacho de usinas fora da ordem de mérito usinas térmicas e também ressalta-se aqui as medidas de mitigação financeira que permitiram que esse impacto do componente financeiro fosse negativo e atenuasse o efeito total destaca-se a conta escassez hídrica já mencionada menos 1,04% créditos de PIS COFINS menos 5,40% que estamos utilizando a totalidade desses créditos até porque no reajuste anterior foi utilizado 623 milhões que também contribuiu para aquele financeiro negativo no ano passado então decorrente da lei 14.385 estamos agora utilizando todos os recursos e diante do efeito apresentado para o consumidor conforme relatado para o conselho na ocasião era de 24% realmente o conselho ele ficou bastante descontente com esse efeito e ele encaminhou esse ofício 11 e a equatorial respondeu atendeu ao ofício e considerou por meio da carta 62 uma mitigação aí um diferimento de 500 milhões de reais cujo impacto é de menos 7,26% de atenuação do efeito então somadas todas as medidas de mitigação da 13,86% mais a CDE Eletrobras do encargos 1,92 temos aí quase 15,8% em medida de mitigação e isso contribuiu para que o efeito não fosse bem maior na verdade então aqui a composição da tarifa temos aí distribuição está com 32,6% tributos 28,4% considerando os últimos 12 meses sendo que ICMS representou 24,1% e PIS COFINS 4,4% energia 24,4% encargos setoriais 7,4% e transporte transmissão 7,2% essa é a composição da tarifa aqui só uma reflexão uma evolução desde a revisão a última revisão da equatorial da tarifa percebe-se que ela está abaixo do IGPM na verdade subiu 28,6% o IGPM nesse período foi de 61% IGPM muito alto e o IPCA próximo de 23% aqui a pedido do diretor relator nós simulamos alguns cenários simulamos a tarifa residencial já com a lei complementar 194 de 2022 então a tarifa atual que é de 7,65 reais 97 centavos o megawatt hora mais os tributos daria 1.039 reais e 41 centavos é a tarifa atual aí considerando só a redução da alíquota do ICMS na nossa simulação e o reajuste que está sendo proposto essa tarifa iria aqui para 1.118 e 22 reais o megawatt hora então o consumidor estaria percebendo um efeito não de 15,12% mas de 7,58% diante desse cenário de redução apenas da líquida do ICMS agora aqui simulamos também um outro cenário que é a redução da líquida do ICMS e da base tributável nesse cenário na verdade o consumidor devido a redução da tributação ele percebe um efeito de menos 5,34% uma vez que a tarifa vai para somada com tributos para 983 reais e 89 centavos o megawatt hora então aqui termina a apresentação muito obrigado queria agradecer ao Luiz pela apresentação esclarecedora agradecer em nome dele a toda a equipe da SGT o Cláudio e o Davi principalmente que trabalharam muito junto ao conselho de consumidor junto à distribuidora para tentar o efeito tentar diminuir o efeito junto ao consumidor do estado do Pará que não precisa mais ser dito aqui o quanto necessário que ele tenha o menor efeito possível dentro da tarifa doutora Camila a RTA original da distribuidora do Pará era 31% 31% é um número que me assustou aí quando a gente foi trabalhando a gente descobriu que você tinha um redutor da conta escassezita em torno de 1% você tinha uma redução do PIS COFIS em torno de 5,5% a lei 14.385 de 2022 estabeleceu isso mas eu preciso destacar que a ANEL já vinha fazendo isso e ela já tinha feito isso no Pará ano passado no valor de 623 milhões o que foi bom ano passado para o consumidor para o Pará mas que gerou um efeito rebote para esse ano grande de qualquer forma nós aplicamos todo o ICMS que o crédito do PIS COFIS que poderia ser feito que a distribuidora já tinha se creditado em todo o período que hoje não tem mais nenhum então isso ocasionou uma redução de 5,5% além disso ainda teve menos 2% que era da CDR Electrobrise que também foi um componente que ajudou a atenuar que foi da capitalização da Electrobrise o aporte que foi feito e foi rateado para distribuidores mesmo assim nós vimos que com todas essas medidas o reajuste seria em torno de 24% que a meu ver me assustou me preocupei dirigenciei em conversar com o governo do estado através da minha assessoria e da área até com o conselho do consumidor com a distribuidora nos preocupou bastante e a iniciativa do conselho do consumidor em acionar a distribuidora e a distribuidora concordou com o conselho do consumidor de fazer um diferimento de 500 milhões que dá um efeito de 7,3% na tarifa diminuindo para 15% que ainda assim apesar de a gente ter visto ali que os números da última revisão até hoje estão aderentes ao PCA menor que o GPM mesmo assim é muito alto o governo federal já sabendo dessa crise hídrica sabendo do preço dos combustíveis promulgou a lei que 194 de 2000 lei de complementar que reduziu a incidência CMS limitou a incidência CMS a 18% o estado do Pará já aplicou isso desde o mês passado então isso já está tendo um reflexo para o consumidor na tarifa dele isso então a perspecção desculpa que o consumidor vai ter o consumidor vai sentir e lá vai ser um aumento de 7,58% o estado do Pará aplicou apenas a diminuição da tarifa até 18% se o CONFAS lá decidir no que essa casa está trabalhando junto com o CONFAS e alterar a base de tributo lá a percepção do consumidor vai ser de menos 5,34% queria destacar aqui o sacrifício que os estados também estão fazendo porque isso afeta a arrecadação diretamente a arrecadação dos estados que nesse momento de crise estão perdendo a arrecadação então assim nós direcionamos junto ao governo do estado o governador esteve aqui conversou com a gente eu falei diretamente com os dois secretários René de Oliveira que eu queria agradecer e José Fernando um secretário da fazenda outro secretário de economia desenvolvimento econômico e mineração e energia a gente sabe o sacrifício que o estado também está sendo feito para poder mitigar esse aumento junto ao consumidor então assim foi um trabalho feito a muitas mãos tá coordenado pela SGT e com apoio da minha assessoria queria agradecer minha assessoria também que trabalhou muito incessantemente para poder chegar a um número relativamente factível então assim foi muito esforço a gente sai de um aumento de 31% para chegar num efeito que pode chegar a menos 5,34% assim diante da apresentação feita pelo Luiz aqui e pelas considerações eu queria pedir venho para ir direto ao dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48.549-53 de 2021 voto pela emissão de resolução homologatória conforme no Tanex a fim de homologar o índice reajuste tarifário anual RTA das tarifas da Equatorial parar a revigorar a partir de 7 de agosto de 2022 e conduzir o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,12% sendo 16,05% para os consumidores de alta tensão e 14,88% para os consumidores de baixa tensão fixar as tarifas do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Equatorial parar estabelecer os valores de receita anual referente a instalações de transmissões classificadas como as demais instalações de transmissões dites e os exclusivos e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDEA ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e CEA Equatorial parar de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária em discussão sobre essa questão que o diretor Tilly comentou de um processo com o diretor Elvo que trata do sinal locacional e aí seria importante que o Carlinho como representante do Conselho de Consumidores inclusive conversando com os outros conselhos da região norte contribuíssem na terceira fase da CP39 porque pelo que está sendo proposto na terceira fase haveria redução da TUSC do ponto de vista da carga que tem a ver com o mercado das distribuidoras ali então seria importante a contribuição vai até dia 29 de agosto então seria muito oportuno até para justamente capturar essa questão que foi comentado na sua apresentação sobre a percentual de geração que está sendo exportada então e pela regra atual realmente a tarifa ela é pior por assim dizer então a tarifa do ponto de vista do sistema de transmissão só para deixar claro então sugeriria isso daí que façam contribuições para não ficar apenas contribuições do ponto de vista da associação que representa os grandes consumidores excelente eu queria primeiro parabenizar o diretor relator toda a equipe da SGT o conselho de consumidores e a própria distribuidora pelo trabalho que resultou nesse índice de reajuste que foi bastante detalhado e comentado aqui a Nel sofreu bastante questionamentos algumas semanas atrás pelo fato de não ter por que não ter feito a RTE do PIS-COFINS no estado do Pará então a gente teve um trabalho grande para explicar um trabalho de comunicação para explicar que fizemos a RTE apenas nos processos que já tinham sido homologados pela Nel no ano de 2022 em atendimento estrito ao dispositivo legal mas que o efeito dessa lei 14.385 ela seria considerada agora no processo ordinário de reajuste da Equatorial Pará então além desse efeito do PIS-COFINS a gente está observando também o efeito da CDE o efeito do próprio diferimento que foi um trabalho conseguido com essa equipe da Nel junto com o Conselho de Consumidores e a Distribuidora um impacto grande de redução de 7.26% e além disso todo o impacto que a gente espera observar na fatura do consumidor com a regulamentação completa da lei complementar o 9.4 que trata aí da redução da alíquota e da base cálculo do ICMS e aí fazendo a ponte aí com toda a sustentação oral que foi feita brilhantemente pelo senhor Carlin do representante do Conselho de Consumidores a Nel é sensível a todos esses pontos que foram colocados e a gente tem trabalhado no sentido de dentro das nossas competências subsidiar tanto o poder executivo quanto o poder legislativo em medidas que possam de fato significar uma redução estrutural da tarifa de energia elétrica do custo da energia elétrica para os consumidores brasileiros com relação à questão dos estados que são exportadores de energia tem esse ponto colocado muito bem lembrado aqui pelo diretor Jaco e pelo diretor Tilly da consulta pública que está em andamento na terceira fase já em relação à intensificação do sinal locacional que acho que endereça parte dessa questão mas acho que também esse é um assunto que pode ser discutido no âmbito de uma reforma tributária também em relação a essa distribuição do ICMS entre os estados e nesse sentido a ANEL também pode contribuir em prestar as melhores informações e subsídios para esse debate que eu acho que é muito importante também outras questões acho que depende de política tarifária é claro mas também vamos subsidiar mas assim tem questões que a gente está conseguindo avançar uma delas é a questão da desburocratização da concessão da tarifa social de energia elétrica que ampliou e simplificou o acesso a tarifa social de energia a tarifa para os consumidores da subclasse residencial baixa renda então acho que isso foi um passo muito importante também que foi pelo legislativo e também regulamentação da ANEL acho que contribui no sentido das questões sociais que foram consideradas aqui em relação ao Estado a questão das perdas de energia a metodologia que a gente tem hoje de incentivo a redução das perdas de energia o cálculo das perdas regulatórias é uma metodologia que já está bastante consolidada a gente tem trabalhado por anos nela então ela é uma das metodologias de incentivo que mais surtem resultado na regulação por incentivos mas é claro que os Estados do Pará do Amazonas e do Rio de Janeiro nos desafiam e eu acho que é um ponto que a ANEL ainda pode avançar em como resolver a questão dos elevados índices de perdas não técnicas perdas comerciais de energia nesses Estados que talvez aí mereça alguma adequação aí nas nossas metodologias ou até na forma com que a ANEL lida com essa situação então nós também estamos sensíveis a esse ponto é um ponto que merece trabalhar em conjunto com consumidores e com os Estados também porque às vezes é muita questão de segurança pública que envolve essa questão das perdas de energia e outra medida que surtiu bastante efeito agora que a gente também trabalhou foi o que a gente já comentou aqui a questão do ICMS mas mais uma vez Carlinho eu agradeço toda a contribuição e esperamos as contribuições do Conselho de Consumidores do Pará nessas outras etapas e consultas públicas que estão em andamento ainda não muito obrigada então em votação eu voto com o relator também também voto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual RTA das tarifas da Equatorial Pará a vigorar a partir de 7 de agosto de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,12% sendo 16,05% para os consumidores em alta tensão e 14,88% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas TUDE e TEA aplicáveis aos consumidores e usuários da Equatorial Pará estabelecer os valores da receita anual referentes às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recurso da CDS repassado pela CCE Equatorial Pará de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária próximo item o último item era o item 6 e ele foi retirado pelo relator bom então eu declaro que está encerrada a 28ª reunião pública ordinária da diretoria desejo a todos boa tarde e até a próxima semana muito obrigada tchau 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 tchau